Valeu, pessoal, boa tarde. A Reco Daldino aqui. E eu queria parabenizar o Ricardo Serra Vale e a Universidade do Boxe pelo excelente conteúdo. O curso de treinador de boxe nível 1. Acabei de fazer uma aula aqui com o pessoal da minha turma, meus alunos. Coloquei em prática alguns dos ensinamentos da metodologia da Universidade do Boxe. Cara, e só parabenizar e agradecer pelo excelente conteúdo. De altíssima qualidade. Vai ser recomendado aqui no Rio de Janeiro. Eu dou aula aqui na academia no centro do Rio de Janeiro. A das partes que eu mais gostei foi na parte administrativa. Treino com criança. Realmente é importante. O treino de adulto não é o mesmo da criança. As técnicas que passou lá no curso é o de peri. Vou colocar em prática também. E é isso aí. Muito obrigado.